Aviso, essa é uma versão livre, não baseada na letra original da canção. Tento me salvar, tento acordar, eu volto e repito de novo a te amar. Não tenho lágrimas pra chorar, apesar de te amar, de te amar, de te amar. Não importa quem eu hei de gostar, nós dois sempre hei de lembrar, de lembrar, de lembrar. De novo, eu tô disposto, amor, sem parar, cala a boca e me beija. Silêncio, não se preocupe com nada, meu bem, meu bem. Porque eu estou numa mesma mental, numa realidade virtual, eu não consigo jurar. Tento me salvar, tento acordar, eu volto e repito de novo a te amar. Tudo que eu queria é você pra mim, manter a minha sonidade. Eu não consigo chorar, tento me salvar, tento acordar, eu volto e repito de novo a te amar. Yeah! Não posso chorar! Seu mundo em torno de mim, só assim eu posso existir. Existe, existe, meu mundo em torno do seu, só assim eu posso coexistir. De novo, eu tô disposto, amor, sem parar, cala a boca e me beija. Silêncio, não se preocupe com nada, meu bem, meu bem. Porque eu estou numa mesma mental, numa realidade virtual, eu não consigo chorar. Tento me salvar, tento acordar, eu volto e repito de novo a te amar. Tudo que eu queria é você pra mim, manter a minha sonidade. Eu não consigo chorar, tento acordar, tento acordar, eu volto e repito de novo a te amar. De novo, eu tô disposto, amor, sem parar, cala a boca e me beija. Silêncio, não se preocupe com nada, meu bem, meu bem. Porque eu estou numa mesma mental, numa realidade virtual, eu não consigo chorar. Tento me salvar, tento acordar, eu volto e repito de novo a te amar. Tento me salvar, tento acordar, eu volto e repito de novo a te amar. Yeah, não posso chorar. Olá, meu nome é Thiago Leonardo e você acabou de assistir uma das minhas versões. Caso você tenha curtido, não se esqueça de se inscrever no meu canal. Até mais, beijo.